Olá, meus queridos, tudo bem? Prazer falar com você, eu sou o pastor Rafael Duarte, sou pastor da Igreja Adventista aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, e eu tô muito feliz porque eu vou te convidar pra algo que pode ser transformador na tua vida. É um projeto mundial da Igreja Adventista, que nós estaremos participando pra buscar de maneira mais intenso o poder de Deus, através de uma ferramenta linda que Deus nos fornece, que é a oração. Então nós estaremos realizando, a partir do dia 10 de fevereiro, até o dia 19, o projeto 10 Dias de Oração. Durante esses 10 dias, nós estaremos unidos, buscando o poder do Senhor, e nós teremos encontros presenciais na Igreja, aqui em Botafogo, pra aclamarmos a Deus e pra, de maneira mais intensa, ouvirmos a voz de Jesus, tá? E eu quero convidar você pra participar conosco dessa jornada de oração. Vai acontecer presencialmente, como eu disse, na Rua da Matriz 16, ou você pode nos acompanhar pelo YouTube, Adventistas Botafogo. Nosso horário será durante a semana 19h30, quinta e sexta, depois de segunda a sexta, 19h30, ao sábado, às nove e meia da manhã, e domingo, 19h. Lembrando que no primeiro sábado, dia 12, nós também teremos um programa chamado 10 Horas com Deus, onde passaremos o dia todo, de jejum e oração, clamando de maneira intensa o poder do Espírito Santo, tá? Você é nosso convidado. Eu quero que você participe conosco desse encontro e venha vivenciar conosco esses milagres. Porque, afinal de contas, se você tiver forças pra orar, Deus tem poder pra te atender. Então, que o Senhor te abençoe. E eu vou estar aguardando você pra orarmos ao Senhor juntos. Um grande abraço. Até lá.